Olá, bem-vindo ao canal Inspire Arquitetura. Eu me chamo Jaqueline Cieberti e sou arquiteta. E hoje eu tenho três novidades para contar para vocês. A primeira novidade é que temos uma nova identidade visual. A identidade antiga foi reestilizada numa identidade mais moderna e sofisticada. E preparando para mais uma novidade, que estamos de casa nova. Fizemos a mudança do escritório de onde eu estava, desde 2011 até o final do ano passado. Viemos para um prédio novo que eu fiz o projeto arquitetônico e complementares. E por fim, a terceira novidade é que a partir de agora teremos vídeos duas vezes na semana aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho e me segue nas minhas redes sociais que tem muita novidade boa vindo por aí. Eu me formei em 2007 e abri o meu escritório de forma independente em 2011. Em um local estratégico, na cidade de Quatro Barras, em frente à prefeitura. Mas assim, abri sem nenhum planejamento. Porque assim, eu fiz a locação da sala, mas eu não tinha dinheiro para comprar os móveis. Então, aos poucos, eu fui mobiliando o meu escritório, à medida que eu ia tendo mais clientes e conforme a minha necessidade. Estava quase casa de ferreiro espeto de pau. Porque eu ia comprando os móveis, porém, eu não tinha um espaço funcional e organizado de forma que pudesse atender as novas demandas que o escritório está começando a ter. Inclusive, o canal no YouTube. Por isso, à medida que esse prédio foi ficando pronto, eu acertei a locação dele, mas eu já fiz de forma projetada. Aproveitando os móveis que eu já tinha comprado anteriormente. Então, ele ficou bem setorizado e super funcional. E fora que, tirando a parte de paredes, eu já entrei com todos os móveis que eu já tinha. De forma que, após a obra concluída, foi uma transição super rápida. Então, bem-vindos ao meu novo espaço. Aos poucos, vocês vão conhecendo os outros ambientes. Eu ainda tenho alguns detalhes para finalizar, que serão temas de vídeo. Espero que vocês gostem bastante, assim como eu estou adorando o meu novo espaço. Então, para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Para você que já me segue, que já é inscrito no canal, meu muito obrigada. E continue comigo em 2019. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!